MASS EFECT Ehhh Bom Vamos sair aqui da Citadel E Ó, esses são os lugares que a gente pode ir Aqui a gente já tem quest Vamos aqui pra Feroz É não, não era Feroz que eu queria ir Liara Jigsite Aqui, Artemis Tau Então eu posso ir pra qualquer lugar Vou ter que me aventurar mesmo Vamos ver a decolagem da Normand Olha aqui que daorinha Apenas essa cartilhinha aparece sempre Eu acho que aparece sempre Tá, então Qualquer um tá bom mesmo Tá, esse a gente não pode explorar Olha, vem aqui que tem Esses não descobertos Tem uns asteroides Vamos dar um survey Discos de dados Pode ser interessante Fica fazendo isso, quando tem os cinturões de asteroides Passa o mouse por cima que as vezes tem algo Interessante pra você Hum, será que é aqui? Vamos lá Vamos pousar Tá, ó Essa missão aí que você vai pousar no planeta Você tá com um carrinho Vocês vão ver daqui a pouco É tipo um tanque Escolhe pessoas que tem habilidade tecnológica Então a melhor equipe pra você juntar é o Garros e a Teddy Vamos lá Porque o Kaden apesar de ele ter habilidade tecnológica e ter Bajorix Ele é muito ruim Não curto não A altura que eles conseguem jogar o carrinho Ele vai assim Uma boa Eu acho que não é esse planeta da Quest logo Mas a gente vai ter que explorar ele Então Ativemente Sejam bem-vindos A melhor física de exploração do mundo Ah Que belezura esse carrinho, hein Vamos dar uma olhada no mapa Pra onde a gente pode ir Tá Vamos primeiro pra esses debris Depois a gente vê o resto Primeiro a gente trabalha um pouco Depois pode brincar, né Jogo é jogo Treino é treino E vice-versa Tá subindo Não subindo Esse treco sobe cada coisa E sempre Quando você não tiver conseguindo fazer Fica dando umas viradinhas Sempre tem aqueles truques lá Pra conseguir subir mais Essa exploração de planetas aqui É uma coisa que só tem no Meta Effect 1 Muita gente sentiu raiva Sentiu raiva Sentiu falta nos anteriores Não chegou a raiva, né Só os Os fãs de RPG mais hardcore Assim que Não é mais RPG de verdade Não tem exploração Eu não sinto tanta falta não Mas eu admito que é divertido Mesmo com essa física bizarra Do Mako Esse tanque aqui E tem um controle, ó Você pode dar uns pudinhos assim Com Isso Então é bem difícil você acabar ficando preso Ficando enroscado em algum lugar Não, não tem como descer aqui Pera Ah, ah Tentei fazer uma curvinha assim Já Mas não posso descer Como que desce mesmo? Aqui Tava apertando o E Beleza Hum Tem pouca skill de eletrônica Ninguém pode me ajudar nessa Então Agora ele mostrou os controles Vai entender Pra lá tem Mais minérios É bom você achar todos os minérios Que tem uma quest pra isso Aí você vê algumas recompensas Algumas coisinhas assim E quando você for exportar esse save Pro Mass Effect 2 Pra continuar o jogo Vai ajudar bastante Você ter descoberto todos os minérios Não sei porque eu preciso fazer o O minigame de decriptação Pra Escanear o minério Mas tudo bem Eu vou até a anomalia ali em cima Em cima, no norte Vamos ver o que tem Esses debris Geralmente Não são nada muito importante São uns loots Assim Você pode encontrar umas armas boas Os techs Os upgrades Mas fora isso Não é nada assim Ah Item de quest Tá ali Em geral Não tem isso Esses trechos aí Estão em outros pontos Enfim O planeta muito louco Esse É caindo uns meteoros Aqui O tempo todo Então tá O meu problema Com a parte de exploração Geralmente são isso Os planetas são muito grandes Essas áreas aqui É difícil você saber Pra onde você está indo E às vezes você tem que ficar rodando Meio a esma Um tempão Mas faz parte Pode ser que eu não aprecie Tanto esse tipo de desafio Eu não sou um fã tão Hardcore de RPG Então diriam Esse cara com síndrome de hipster Esse cara com síndrome de hipster O meio de underground Opa Será que vai dar tempo? Aê Deu Essa aqui é uma Questzinha interessante Achar os Salários mortos Descobre Alguma coisa Sobre um esquadrão De elite Deles Não lembro Qual que porra era agora Enfim Toda vez que a gente for Explorar um planeta Tem umas questzinhas Da hora A gente acaba descobrindo Umas paradinhas legais Aí dá mais XP Dá um dinheirinho Umas coisas sempre boas Tá ali o Distress Beacon Vamos ver Ali tem alguma pista Tem uma mensagem Da Liara Eita porra Não tava esperando Fazer essa missão agora Os Strasher Maul São tipo Uns monstros espaciais Que são O terror Dos militares Aqui Não é difícil É só você Não ser atingido por ele Que você consegue Tá vendo Esse cuspe aí Aí você fica Fica dando volta nele Fica atirando Você usa o canhão Usa metralhador Espera o canhão carregar É aí Já tá quase morrendo Vocês vão ver no futuro Quando a gente matar um Strasher Maul A pé Aquilo lá vai ser massa Tá aí Matemos o bicho Agora vamos explorar As coisas Aliens, soldados Parece que eles foram Lourados aqui Por o Distress Beacon Parece que esses meninos Estavam sob o comando do Admiral Koukoukou Eles querem saber o que aconteceu aqui Ok A gente vai avisar o Almirante Karroco Dá pra fazer alguma coisa? Desativar o beacon? Pô, não tô vendo nada não. O almirante Carroco, ele tava lá na cítada, ó. Lá na torre do conselho. Agora a gente tem um assunto pra falar com ele. Então não era ali o que a gente precisava fazer. A gente vai ter que explorar mais alguns planetas pra descrober. E aí foi cedo que a gente matou o nosso primeiro Thrasher Mall. Eu tava esperando que fosse depois isso. Vocês viram que não é difícil, né? É só você não bobear muito, não ficar parado. Não dá muito azar. Você mata. Tá, o resto dos planetas eu só achei minérios. Então vamos pra outro sistema. Knossos. Foda que já tem loading, né? Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que era nesse sistema, na verdade. Asteroide, 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 asteroide. Aqui. Mais minério, boa. A quest aqui, que eu não falei muito dela, não é pra achar todos os minérios, tá? Mas tem um número, você tem que achar. Eu acho que é esse planeta Theron. Vamos dar uma olhada em outros, gente. Eu acho mesmo, tá? Não tô fazendo fake, não, pra... Parecer que eu tô explorando, mas na verdade eu lembro. No Mass Effect 2, tem uma exploração muito chata de planetas, você tem que ficar com uma sonda passando pela superfície deles e vendo se encontra minérios e soltando uns bagulhos ali pra minerar os minérios, colocando umas sondas, tal. É a coisa mais chata do mundo. Quando chegar lá, a gente vai ver melhor. Vamos preocupar com o Mass Effect 2, por enquanto, que a gente tá no 1. É aí, é esse planeta mesmo. Que tem uns bagulho muito louco por aqui. Vamos pousar. Aqui, ó. Você também deve levar o Garrus e a Tele. Apareceu o menu da parte, a gente já vai ver. Porque, além de tudo, você vai enfrentar muitos sintéticos. Só tem inimigo máquina nessa parte. E eles são os que tem mais poderes contra a máquina. Então, nada mais lógico do que levá-los para o combate. Ah, esse load não acaba nunca. Tele, Garrus. Deixa o Jordan aqui. Você pode, ao invés do Garrus, levar a Ashley também. Que ela tem bastante habilidade de combate. Mas como eu não tenho nada de tecnologia, eu sou só combate e biólics. Leve esses dois. E aqui chegamos. Commander, eu estou pegando algumas leituras estranhas. Realmente estranhas. Tipo, sem as fome cartas. Parece que está vindo de um complexo de underground. Um pouco de cliques longe da zona de descanso. Não, não. Não era lava, não. Mas não era tão escuro aqui. Eita porra. Espero que o jogo fique bugado demais. Pô, esse jogo é novo. Comparado com o que eu trouxe. É de 2008. Eu não vou tentar bugar desse jeito. Beleza. A gente vai passando aqui. Tá. Passou da área de energia negra. Ah, não. O planeta inteiro está cheio disso. Saco. Estranho que toda a física de partículas aqui no chão está funcionando, né? Só a iluminação aqui está esquisita. Ah, chegou. Olha os Gath. Aqui a gente vai encontrar outras espécies de Gath, digamos. Que a gente não encontrava antes. Porque lá a gente só tinha encontrado os soldadinhos deles. Aqui tem tipo esses tanques. É agora que a porra vai ficar séria. Nossa grande confrontação contra os Gath. Deixa eu ficar olhando no mapa aqui pra não cair num buraco infinito e morrer. Porque eu acho que você cair e você morre mesmo. Ele não tem barreira invisível. Ah, beleza. A parte aqui mais importante... Ah, beleza. A parte aqui mais importante... Talvez nós pudéssemos encontrar uma janela de lado. Inteligente, Tally. A gente vai ter que encontrar um caminho lateral. Aqui. Tá satisfeita? Olha que maneiro. Aqui tem só uma torre. Uma torreta. Boa, boa, boa. Lembra que o seu Maicon tem escudo. Você pode ver ali pra baixo. Ah, matamos um Juggernaut com um tiro só. É que isso aqui são soldados de chão mesmo. Aproveita enquanto você ainda pode entrar com um veículo, tá? Isso aí matamos os caras. Porque eles não podem competir com o Maicon. Eles não têm esse poder de fogo. Ah, mais uma sombra esquisita. Aí, ó. Dentro dessas casinhas... Dá um tiro aqui com o canhão pra garantir. Aqui deve ter alguém também. Tá, beleza. Vou descer. Cadê você? Tem alguém aqui. Nossa, um tiro de Shotgun. Vamos abrir e pegar nossos Loot. Tá aí, ó. Vou pôr uma Shotgun nova. Hum! Bastante... Bastante upgrade. Ó, aqui você pode abrir os portões. Aqui. E eu acho que a torreta atirou aqui dentro. Não é danado não. Sei nem por que eu abri esse portão, mas tudo bem. Entrar na zona escura. Entra no carro. Senão, ó. Essas torretas aqui já tinham matado. Aê, fraco-saco. Agora a gente tem que abrir o próximo portão. Então já fica a dica pra vocês. Abre só esse portão. Não abre o outro. O outro é desnecessário. Vamos ver se aqui tem alguns Loot. Não, não tem nada nessa casa. Vai direto pra outra. O Gareth, por algum motivo, tá parado atrás do Macon. Não quero entender por enquanto. Deixa eu só mudar meu poder aqui. Eu esqueci. Meio que eu não botei o Barrier aqui. Tem que tirar esse. Que é só pra pistola. Tá, vamos lá. Uau. Vai dar bastante dano aí. Ai, merda, 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 merda. Perdi. Tá. Bota o minigel que vai. Botar uma sniper pro Gareth também. Eu não sei se a inteligência artificial do jogo usa sniper, mas... Deveria. Ah, olha a manobra que eu fiz aí, ó. Um truplo twist flaflado. Aí. Esses tiros dos Gareth aqui são meio fodinha. Ah, se eu usar shift, você pode mirar. Aí, ó. Às vezes, funcionando. Dá pra dar uma sniperada aqui com esse canhão. Vamos seguindo aqui pelas planícias bugadas. Vamos nessa que é boa besta. Vai snipeando quando você puder. Snipeando, assim. Tô usando essa expressão. Que merda, hein? Cuidado com o ângulo. Às vezes, tá mirando pra um lugar, mas o tiro vai pra outro, sim. Tá. Hum, um colossus. Isso aqui é foda de matar. Eu não sei se em algum momento você vai ter que matar um colossus a pé. Eu acho que o jogo não é cruel a esse ponto. Agora, vamos entrando. Neste túnel. Ah, aqui as sombras estão funcionando bonitinho. Melhor. Às vezes, é bem estranho que tem muitos espaços vazios. Né? Pensam, ah, por que que eles fizeram isso? Mas, sei lá. Deve ser pra dar uma sensação de exploração. De estar entrando em um lugar grande. Não ficar... Ah, tudo é muito pequeno. Esse jogo é só uma galeria de tiro, sabe? Eu acho que eles tinham essa preocupação no primeiro. Bom. Fim da linha aqui, ó. Você vê no mapa, só tem essa passagem bem estreitinha. É aqui que as coisas ficam fodas. Vamos ver como que a gente sai. Usa essas pedras como cobertura. Epa, não usei, né? Aí, aí, foi. Deixa eu ver. Dá um overload aqui. Você... Dá um sabotagem. Tá, matou todo mundo aqui na área, né? Cai aí. Dorme. É isso. Seja bem tático. A equipe tá bem formada, então você tem bastante poder tecnológico aqui contra essas máquinas. Você vai matar... Não tá matando robôs gigantes agora, mas... Tudo bem. Ai! Ah! Da puta. Lembre-se de salvar bastante, porque essa parte não tem absolutamente nenhum autosave. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Vou correndo dessa vez. Pronto, finalmente cheguei. Vamos salvar de novo. Você capeta! Esqueci de mudar meus poderes. Colocar meu barrier pra cá. Tirar essa bosta. E aí, e aí, e aí. Vamos lá. Escondi atrás da pedra. Ah, não. Tá de sacanagem comigo. Deixa eu ver. Eu consigo atirar em alguma coisa daqui? Não, né? Beleza. Vamos lá. Tem que chegar e agachar. Não, é que encostar na pedra. Olha lá. Aqui tem esses escudos do mal aqui. Overload. Ah, acho que ele mandou overload pro nada, né? Aí, conseguiu matar alguém. Atira e abaixa. Ó, parece que um atirou no outro. Legal. Tem o poder da tele que faz isso. Tá. Limpei esse? Limpei, pronto. No 2 o combate fica mais fluido. É mais divertido. Aí. Deixa eu já usar um first aid na galera. Eu tô com umas granadas também. Eu já posso ir lançando. Pronto, tô agachado já. Ninguém pode pegar. Ih, a tele já capotou? Não, ela tá bloqueada só. Sabotagem nele. Uia! Escafei por pouco. Deixa eu puxar meu barrier já. Tá, onde eu posso... Aí, agacha, agacha, porra. Isso aí, eu tô vivo? Porra, tá, viu? Ah, vou morrer. Não tem jeito. Aí, não é isso. Essa parte é muito difícil. Nem é tanto pelo level que eu tô chegando, tá? Eu acho que... Eu não sei se eu devia ficar fazendo side quest antes, mas... É o que tem pra hoje. Já comecei mesmo. Agora que eu consegui limpar eles de um jeito legal. Deixa eu agachar, encostar na pedra. Ver algum inimigo e tentar hackear ele. Tá, tá carregando esse poder. O que eu posso fazer? Ah, sabotagem. Ó, deu um dano legal. Vou ser aqui. Hum, tem um sniper ali em cima. Vai ficar mais difícil. Tá, já usei meu first aid aqui. Ah, a Kelly morreu de qualquer jeito. Esse é o problema dela, que ela tem pouca skill de combate. Ela morre fácil. Ah, meleca. O Garros também já foi pro saco. Né? Aqui eu não tava protegido do foguete. Tô vendo o que é o combate do Mass Effect 1? O doido é bem mais intuitivo. Ó, já consegui hackear o Gaff 2, o Rocket Trooper. Merda, mataram ele. Mas beleza, já provoquei um fogo amigo ali. E até ele não se esconde. Ah, e como que fazia pra... O que poderia? Hum... Ah, não lembro. Vamos overload pra lá. Ah, mandou overload na pedra, né? Boa. Beleza, acabamos com todo mundo. Só tem um sniper. E o Garros tá caído, deixo ele lá. Ele vai se recuperar daqui a pouco. Bateu o sniper? Parece que sim. Ou quase. Cadê quem? Ah, tá aqui, ó. Raiva, esses escudos dos Gaffes. Ai, tá ali. Rocket Trooper. First Aid me salvando. E... Caiu. Capotou. Ufa, finalmente. A sessão mais difícil do combate ainda não veio, tá? Que é... Logo ali pra frente. Eu acho que é a parte mais difícil, pelo menos. Mas vamos salvar o que eu já fiz de novo. Eu nunca... Mesmo essa parte eu nunca salvei tanto quanto eu tô fazendo agora. Porque pra lá tem uns robôs muito endemoniados lá. Vai ter até uma cutscene. A gente vai usar nossas minas. Tentar fazer todas essas porra toda. Ó aqui. O que é isso? Ah, caralho! Boa sorte matando tudo isso a pé. Corre, corre, corre. Esses stalker a gente tem que matar, porque eu acho que eles são tipo snipers também. Ai, o Jero já capotou. Posta. Já foi. E aí, eu vou ter que assistir a cutscene de novo. Nem tem como pular aquela cutscene, eu acho. Talvez eu devesse ter trazido a Ashley aqui pra ter um pouco mais de combate nesse grupo, porque só com esses dois tá foda. Vamos lá, rápido, rápido, rápido. Vamo em suas posições e... Ai, eu tenho que ver meus inimigos pra conseguir mirar. Opa. Overload nele. Ai, não sei se foi. Ah, o Garrus tava ferido. Boa. Alguém bloqueado. Deixa eu jogar um míssel aqui. Míssel não, uma granada. Tá, matei o Sniper. Matei outro Sniper. E a arma tá enterrada. Ah, mas agora eu acho que vai, hein? Porque só sobrou o Armature e aquele Stalker. Vou tacar uma mina no Armature. Aí, acho que explodiu o Arm... Deu um dano no Armature. Eu acho que pegou tudo no Armature, esses meninos. Vamo lá, Garrus. Dá o Overload que vai desativar o escudo do Armature. Overload, porra. Tá, taquei uma mina, vamo ver. Aí, deu um danos considerável. Um danos. Um danos. Vou pegar o meu Barrier. Aí, o escudo dele não tá recuperando ainda. Sabotagem agora. Vai, Garrus. Vai, porra. Dá um Overload logo. Quase derrubando ele. Foi. Kill confirmed. Call of Dutyização. De um jogo que acabou de surgir, né? Que é o primeiro da série. Enfim. Esse combate de boss encerra o S-Video. Ó, aí a gente pode entrar na mina. E lá vai ter mais aventuras loucas para a gente explorar. Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostaram, já sabem. Deixem o seu like. Deixem o seu favorito. Inscrevam-se no canal. E não é mais. Valeu. Falou. Até a próxima. E aí